Essa música de hoje é outra composição minha com o Bruno, e é Bruno do Boa Noite. Boa Noite. Essa é Gosto da Flor, que foi gravada pela Luzia Dvorek, que é uma cantora de São Paulo. Uma grande amiga. E tá no disco novo, tá? Eu começo aí, você... O disco se chama Canjere. Sol da manhã Me espreguiço E ela me olha Posso parar Ao supor Que ela me olha Olha a lagoa O vento do norte Desce de longe Mãe que nos guia Ela é de Oxum E leva o posto da flor Se ela chamar Se ela chamar De onde for Se ela chamar Se ela chamar Se ela chamar Se ela chamar De onde for Se ela chamar Se ela chamar Se ela chamar Sol, tamanha, me espreguiço, e ela me olha. Posso parar, calcipor, que ela me olha. Olha a lagoa, vento do norte e desce de longe. Mãe que nos guia, ela é de Oxum e leva o rosto da flor. Se ela chamar, se ela chamar, se ela chamar, se ela chamar de onde for. Se ela chamar, se ela chamar, se ela chamar de onde for. Se ela chamar, se ela chamar. Se ela chamar, se ela chamar. Se ela chamar, se ela chamar.